É que ela mexe comigo E ela sabe muito bem do que eu tô afim Ela não quer compromisso De vez em quando ela me liga pra sentar pra mim Ela me usa e abusa Rouba o coração de qualquer vagabundo Ela é chuta de maluca Entre quatro paredes ela é uma absurdo Até nada Fute por ruim Fute por ruim Adorou que a camuflada na plantão de robô Adorou que a camuflada na plantão de robô Se a banca de dor Ela quer roçar, no G3 ela quer roçar No bem alto ela quer roçar, no puzil ela quer roçar Fala na vista, então, roçar, roçar, roçar Só pra mulher roçar na bunda, roçar bem roçar Quar com ela só roçar, roçar Roçar, roçar Roçar, roçar Vila da puta, v ai choca Vila da puta Vila da puta Quar com caldoДаci no Gì zijn鯉 Tunga bucetia, morrerot tenko Não giga bucetia É que ela mexe comigo Ela sabe muito bem do que eu tô afim Ela não quer compromisso De vez em quando ela me liga pra sentar pra mim Ela me usa e abusa Rouba o coração de qualquer vagabundo Ela é chuta de maluca Entre quatro paredes ela é um absurdo A boca é camuflada, com o pentão de robocan A boca é camuflada, com o pentão de robocan A boca é camuflada, com o pentão de robocan Ela quer roçar, no G3 ela quer roçar Com o pentão de robocan, com o puzinho ela quer roçar Toda na vista então Roça, roça, roça É mulher roça na bunda Roça vai roçar gostei Da com o pensão roça, roça Da com o pensão roça, roça Roça, roça, roça Roça, roça, roça Roça, roça Roça, roça 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 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma